Olá, apresento o livro apresentando pinturas de Rembrandt com um display TFT programado no Arduino. A proposta desse livro é usar um display TFT como suporte para apresentar obras de artistas consagrados no meio artístico. Nesse exemplo, o artista selecionado foi Rembrandt, mas existem outros também que são utilizados nessa série de livros. Então, essa é a proposta desse livro, apresentar na tela de obra de um artista especificado, nesse caso, o artista utilizado no título dessa obra, mas há outros também. Vamos ver como está organizado aqui o sumário da obra. Começa com tela TFT e depois a aplicação proposta em si. As imagens ficam salvas no STCard, no qual o processador faz leitura e carrega a mesma em uma tela TFT. Fica então a dica, você encontra esse livro no Amazon em formato digital e no Clube de Autores em formato impresso. Agradeço pela atenção, um abraço e até mais.